Se a sua testemunha comparecer sem documentação e o juiz quiser dispensá-la por isso, você pode driblar essa situação tomando as seguintes medidas. Primeiro, diga ao magistrado que você orientou a testemunha para que ela comparecesse ao ato portando seus documentos. Se ela não agiu assim, o seu cliente não pode ser prejudicado. Segundo, peça ao magistrado que ele utilize, ali mesmo no ato, os sistemas de identificação que ele possui à disposição dele, como o InfoSeg, por exemplo, que é um sistema integrado dos órgãos de segurança pública e fiscalização, onde lá o magistrado vai poder ver a documentação da pessoa que está ali se apresentando perante ele, inclusive com fotografia, e vai poder conferir se se trata realmente da testemunha que foi arrolada. Terceiro, se nada disso adiantar, peça a suspensão do ato para que a testemunha possa ir buscar algum documento de identificação ou mesmo a redesignação da audiência para outra data. E nesse caso, peça ao juiz para que ele próprio advirta a testemunha de que ela presta um serviço público e que deve comparecer em juízo devidamente documentada.